Muito importante essa história, gente, aquela mansão de 6 milhões de reais, esse foi um furo até do antagonista, se não me engano, acho que sim, o filho do presidente, né, tá tendo que explicar na justiça de onde vem o dinheiro. E aí ele disse à justiça ter utilizado a renda do seu trabalho como advogado para comprar a mansão de 6 milhões de reais, comprada aí numa área nobre de Brasília. No entanto, não há registros de processos dos quais Flávio Bolsonaro atue como advogado no Distrito Federal, né, não existe processos que eles têm atuado e a OAB dele é registrada justamente no Distrito Federal e foi a justificativa que ele utilizou para falar que tem a mansão. Então, queria começar com você agora, Thales, como é que fica essa explicação dele? Flávio Bolsonaro atuando como advogado, você já viu isso? E como é que fica essa explicação? Ele é senador da República, né? É, é cínica, né, porque primeiro a inscrição dele como advogado aqui no Distrito Federal veio depois da compra dessa casa, então já não funciona muito. Segundo, se não tem registro dele atuando como advogado, é uma confissão de que se ele ganhou algum dinheiro não foi como advogado, pode ter sido como lobista, afinal ele é filho do Presidente da República, né? Mas aí é perigoso, porque aí seria, sei lá, tráfico de influência. Quanto mais ele mexe nessa história, pior fica. Esse é um grande medo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está jogando tudo na reeleição. Ele sabe que acabando o governo dele, essas coisas todas vão ser remexidas e não vai ter ministro Nunes do Supremo, Cássio Nunes, para segurar os processos que vão vir. E aí, se ele não estiver no poder, já não dá para ficar segurando os processos. E é claro que essa história está muito mal explicada, muito mal explicada. O quanto ele ganhava vendendo chocolate lá no Rio de Janeiro, na lojinha da Copenhague, não dava para isso. E era tudo em dinheiro, era uma lojinha em dinheiro, a que mais circulou venda em dinheiro vivo do Rio de Janeiro inteiro. E aí chegou aqui, ele se tornou advogado e em poucos meses está com uma fortuna, sem nunca ter atuado oficialmente, pelo que não há registro. Então, é terrível, para dizer o mínimo. Ô Thales, e tem uma coisa, um parlamentar não é impedido de advogar? Eles têm, eu acho que têm possibilidades. Eu já vi o Miro Teixeira atuar como sócio de um escritório de advocacia. Eu não sei se é impedido, é impedido de atuar como gestor de empresas. Agora, eu vi o Miro Teixeira, por exemplo, ir no Supremo defender uma questão do Congresso, por exemplo, advogar em favor do Congresso sem pagar, sem receber. Então, eu não sei como é a legislação exata nesse caso, mas acho que há uma diferença com relação a advogados. Estou procurando aqui, pelo que eu estou vendo, há bastante impedimento dos parlamentares. Os parlamentares são impedidos de atuar em causas que envolvam a administração pública direta ou indireta, bem como concessionárias, permissionárias de serviço público, entre outras. Mas é curioso também a explicação que Bolsonaro dá, que Flávio Bolsonaro dá a esse caso. Primeiro, ele diz que ele tinha o dinheiro porque ele atuava como empresário, porque sócio de uma loja de chocolates no Rio de Janeiro. Aquela do dinheiro, aquela que teve o maior número de transações em dinheiro vivo. E que também não chegava aos 6 milhões dessa maneira para comprar uma mansão. Não, era muito mal explicada. E aí, de empresário, a fonte de recursos ficou para advogado. Deise, como é que você analisa essa história desses casos que ficam com suspeitas de corrupção envolvendo a família Bolsonaro e com essas explicações? Agora ele diz que a mansão foi comprada com recursos dele como advogado. Fabiola, eu acho que esse é um dos motivos também pelos quais o presidente Jair Bolsonaro não quer ir em debate, né? Porque ele sabe que ele vai ter que responder muito em relação a ele e aos filhos dele. E algumas coisas, como o próprio Tales mencionou aqui, não têm respostas. Se tu me permite, eu volto aqui novamente para a ciência política e para as frases, porque eu quero fundamentar isso. Desde que eu comecei a estudar o presidente Jair Bolsonaro, a gente enquadra ele num típico caso da ciência política. Tem um autor que eu gosto muito, eu indicando os livros aqui de novo, mas se vocês puderem, leiam um cara chamado Christopher Lesch, que ele fala muito desse sujeito que é o presidente Jair Bolsonaro. É um sujeito considerado por ele, né? Um pós-moderno, que ele só se preocupa com a sobrevivência dele e do clã dele. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar o presidente Jair Bolsonaro em 2014, se eu não me engano, em 2014, a minha atenção nele foi justamente por causa desse autor do Lesch, porque ele enquadrava esse sujeito pós-moderno como um sujeito que só se preocupa com a sobrevivência dele e do clã dele. É um sujeito arrogante, agressivo, onipotente, que não acredita na ciência nem nas instituições e tem na narrativa subjetiva o seu maior propósito, que é justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito fácil quando a gente vira um pouquinho os olhos para a ciência política e percebe esses personagens, porque não é que a gente consegue prever o futuro, mas a gente consegue prever algumas reações quando eles se encaixam tão bem em alguns enquadramentos. Por isso que a gente viu agora durante o governo Jair Bolsonaro uma reação tão grande quando ele ia contra as instituições e contra a ciência, porque olha o que a ciência faz. A ciência é capaz de possibilitar isso daqui. Bom, eu vou olhar aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele se enquadra especificamente nesses parâmetros e eu tenho como prever no sentido de analisar muito profundamente as reações dele. Então é isso que a gente vai ver do presidente Jair Bolsonaro daqui até o fim das eleições, e se vocês me permitem aqui um pouquinho do academicismo, mas é o que eu sou, é isso. Ele só vai debater a sobrevivência dele e do clã dele. E se isso não for possível, ele sai e volta a falar para a claque dele, que é onde ele tem a aprovação, é onde ele se permite, o que o Leste tanto fala, sobreviver. Se na arena pública, se no debate de uma televisão ou de um wall, por exemplo, ele não tem os elementos que possibilitem a sobrevivência dele, ele não vai, porque é só com isso que ele se preocupa, sobrevivência dele e do clã dele. O Tales deu uma explicação incrível aqui sobre os pontos de vista jurídicos, não tem como, não tem explicação, advogou em um período de pandemia, não existem os registros. Então, diante disso, é tentar sobreviver. Nossa, muito legal. Fala, Tales. Só para completar o que a senhora está dizendo, é tão evidente o desapreço dele pela ciência, pela educação e pela saúde agora na pandemia, que os principais cortes de orçamento que ele fez agora para ajustar o orçamento da União ao teto foram na ciência e tecnologia, na educação e na saúde, as áreas que ele considera menos importantes. Você sabe, muito legal a professora lembrar da ciência política e é legal a gente trazer a ciência, trazer os estudos.